Bora estudar, professor! Olha só, legislação educacional da Banca FURB. Vamos estudar pra valer. Primeira questão aqui, para não perder tempo. Olha só, artigo 208 da Constituição Brasileira trata do dever do Estado com a educação, o qual deve ser efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de Primeiro, programas suplementares de material didático escolar. Segundo, incentivos às diferentes manifestações por meio de fornecimento de vale-cultura. Programas suplementares de transporte, assistência à saúde. Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 2? 1, 3 e 4? 1, 2 e 3? 1 e 4? Ou 2 e 4? E aí, quem sabe responde? Olha só, isso aqui a gente consegue encontrar também lá na LDB, hein? Dá uma lida novamente aí, com calma, pausa. Dá uma lida porque agora a gente vai responder. Quem sabe responde, quem não sabe vem comigo aqui agora. Olha só o que diz o artigo 208 da Constituição Federal. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de Inciso 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático, material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O mesmo, essa mesma literalidade aqui, do artigo 208, você encontra lá na LDB, no artigo 4º. Vejamos, olha só... Eita, já mostrei o gabarito aqui, ó. Deixa eu tirar esse gabarito aqui. Não, tá bom, já viu? Artigo 4º, inciso 8. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. A alternativa correta aqui vai ser a letra B de Bora estudar. Mas por que a 2 não está correta? Vejamos aqui, olha, a 2 fala sobre incentivos às diferentes manifestações por meio do fornecimento do Vale Cultura. Não tem isso aqui, não tem isso aqui, né? Não vimos isso aqui no nosso artigo 4º nem no artigo 208 da Constituição Federal. Fácil, hein? Fácil pra quem sabe. Agora, essa questãozinha aqui é muito chata. Essa questão aqui eu vou deixar aqui pra você depois dar uma lida. Olha só, deixa aqui, você tira um print dessa parte aqui. Depois, você tira o print da outra parte aqui, ó. Pra você depois dar uma lida com mais calma. Dar uma lida com mais calma. Porque essa questãozinha aqui é meio chata porque ela... A chave dela, eu coloquei até aqui essa chave aqui pra não esquecer de falar. A chave dessa questão é você lembrar dos artigos 205 até o 214. Aí, depois disso, fazer uma relação com o quê? Uma relação com o que está aqui, ó. Nessa letra B. Tem que pegar o... Você dá uma lida no artigo 205, 204, 205 até o 214 da Constituição. E depois você dá uma lida aqui nessa letra B. É uma questãozinha que é mais subjetiva do que objetiva, né? Porque aqui, ó. A síntese, ó, desde a Constituição Federal de 1988 ficou firmado que o currículo dos estabelecimentos educacionais seria elaborado a partir da síntese das considerações das diretrizes curriculares nacionais deliberadas pelo Conselho Nacional de Educação, as metas definidas pelo Ministério da Educação e as demandas da realidade de cada escola. Mas isso aqui você teria que pegar o 205 até o 214 para ter essa consciência aqui do que está aqui na alternativa B. Questão meio sem graça. Não gostei dessa questãozinha aqui, não. Então, vamos para a próxima, que era uma questão que a gente gosta. Eu gosto da questão que a gente gosta. Analise as assertivas a seguir de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente que afirma É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade compreende... Olha só, ele falou tudo isso aqui para depois te perguntar isso aqui. Ele quer saber a garantia de prioridade compreende o quê? A garantia de prioridade, a gente vai dar uma olhada no artigo 4º. Então, ele quer que você saiba o artigo 4º. Vamos lá. A garantia de prioridade... Artigo 4º do ECA, tá? A garantia de prioridade compreende... Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção, a infância e a juventude. E aí? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Quem sabe, responde. Quem não sabe, vem comigo aqui. Vamos dar uma lida no artigo 4º do ECA. Olha só o que diz o artigo 4º do ECA. Aí vem um parágrafo único. A garantia de prioridade compreende... Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Vai marcando aí. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção, a infância e a juventude. Então, o gabarito correto que está aqui, na letra C... Opa! Letra... Cadê? Letra C de caramba! Acertei! Na dúvida, você vai parar aqui e vai lá no artigo 4º, em parágrafo único, né? Parágrafo único aqui, ó. Parágrafo único do artigo 4º do ECA. Parágrafo único do artigo 5º do ECA. Parágrafo único do artigo 5º do ECA. anos de idade? Fácil, né? Questão fácil para você, se você ainda, ainda, ainda está em dúvida, vamos dar uma lida no artigo, no artigo segundo do ECA, artigo segundo do ECA, para você, pelo amor de Deus, não pode errar, não pode errar, é lógico que na correria a gente pode até errar, mas não erra em uma questão dessa. Artigo segundo, considera-se criança para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. O gabarito vai ser a nossa letra D, aqui a criança até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Bora para cima, professor! E aí, juvenal, se inscreve nesse canal! O primeiro artigo do ECA informa e explica com clareza para quem é destinada essa legislação. Marque V para verdadeiro e F para falso. Crianças, pessoas de até 12 anos de idade incompletos. Adolescentes, pessoas que têm entre 12 e 18 anos de idade. Casos expressos e excepcionais, pessoas que têm entre 18 e 20 anos e 21 anos de idade. Assinale a alternativa com a sequência correta. Olha só, será que você consegue... Você pode ficar em dúvida nessa daqui, né? Nessa última aqui, dá para você ficar até em dúvida, até a gente deixa você ficar em dúvida nessa aqui. Mas crianças, pessoas de até 12 anos de idade, a gente viu. Então, aqui onde tiver falso, a gente já corta. Corta essa letra B. Opa! A gente corta a letra B. Já achamos a letra B. E a letra A. E essa letra C aqui, ó. Letra E, né? Então, ficou agora. Olha só. Adolescente, pessoas que têm entre 12 e 18 anos. Isso aqui a gente viu, né? Entre 12 e 18 anos. Então, aqui você já cortaria aqui, ó, essa letra D, porque ela fala que é falso. Fala que é falso. Então, aqui, ó, você fica na dúvida mesmo aqui entre a letra A, quem não sabe, essa aqui, e a letra C. Mas, se você deu uma lida no artigo 2º, olha só. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente? Aquela entre 12 e 18 anos de idade. Aí vem o parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se, excepcionalmente, esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, aqui, ó, está correto. Casos expressos e excepcionais, pessoas que têm entre 18 e 21 anos de idade. É aqui o parágrafo único. Se você tiver em dúvida, você marca a letra C. De caramba, acertei! Mais uma questãozinha aqui, ó, do artigo 4º. A gente acabou de ver o artigo 4º. Segundo o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade compreende diversos quesitos. Analise-os abaixo e diante de cada um. Escreva V, se verdadeiro for, se for verdadeiro e F, se for falso. Vamos lá. Primazia de receber socorro em qualquer circunstância. Vamos ler, depois a gente dá uma analisada com mais profundidade. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção, a infância e a juventude. Então, aqui, ó, dá uma pausa, lê com mais calma e vamos para as alternativas. Estão corretos? A letra A, a letra B, a letra B é tudo, está correto. Letra C, verdadeiro, falso. Vamos voltar aqui, ó. Dá pra ver tudo, né? Ó, letra A. A letra A diz que a primazia de receber proteção está correto, tá? Está dizendo que está correto. Aqui, vamos marcar de verde o que ele disse que está correto. Aqui, a letra A fala que está correto. A criança e adolescente, aqui ele falou que está falso. A criança e adolescente com deficiência, ele falou que aqui está falso. Aí, depois, ele falou que aqui está correto. Só marcar o que ele disse que está correto, aqui na letra A. Depois, ele falou que aqui está correto. Depois, ele fala que tudo está correto. Ele fala só a letra A, o item B ali, que seria o segundo, que está incorreto, seria esse aqui. Aí, analise e fala aí qual alternativa que você acha que está correta. Quem está na dúvida, vai ler comigo aqui a letra da lei. Olha só. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância. Isso aqui está certo ou não? Vejamos aqui o que diz a lei, ó. Artigo 4º, parágrafo único. A garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância. Está correto. Vamos nesse verdinho aqui novamente, debaixo aqui, ó. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Está correto. Opa. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Será que está correto? Olha só. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Está correto. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Será que está certo? Olha só. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Está correta. Então aqui, e por que essa aqui? Essa aqui está correta ou não? Vamos ver. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação. Leu? Fixou? Vamos voltar para a nossa questãozinha aqui. Olha só. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação e reabilitação. E aí? Está certo ou não? Está certo ou não? Vejamos de novo. A criança... Coloca aqui embaixo. Pera aí. Olha só. A criança, a criança e o adolescente e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde específicas e específicas de habilitação e reabilitação. Você viu que está igualzinho? Está igualzinho? Então, olha só. Está igual. Mas olha isso aqui. Aqui é o artigo 4º que trata lá dessas prioridades. A garantia de prioridade. Essa garantia de prioridade aqui, ó. Essa garantia de prioridade é o que está lá no... Vou colocar uma cozinha diferente aqui. É o que está no artigo 4º. Embora essa redação aqui esteja correta, ela não faz parte aqui do artigo 4º. Então, é por isso que essa alternativa aqui está incorreta, porque ela não faz parte lá da garantia de prioridade. É uma garantia, tá? É uma garantia, tá? Tudo bonitinho. Mas não faz parte do artigo 4º. É uma questão que você tem que ter muita atenção, tem que ter muito cuidado. Isso aqui é sacanagem da banca, hein? Porque isso aqui, ó. Está vendo, ó. Segundo o artigo 4º. Ele quer saber o artigo 4º. Essa aqui está lá no artigo 11, parágrafo... Artigo 11, parágrafo 1º. Então, aqui, a alternativa que vai estar correta aqui vai ser a letra A de amor. A letra A de... Eita! A... Eita! Deixa eu... Eita! Acertei! Letra A. Pera aí, calma aqui. A alternativa correta é a letra A. Essa questão aí, eu acho que muita gente... Pegou muita gente, hein? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, prevê que as crianças e os adolescentes devem ser protegidos de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Essa legislação é considerada um avanço na perspectiva da promoção, prevenção e proteção das crianças e adolescentes. E suposto, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas. Vamos lá! O ECA reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos? Será? O ECA reconhece crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento? O ECA reconhece crianças e adolescentes como pessoas que precisam ser protegidas integralmente? E aí? Todas as afirmativas estão corretas? Apenas 1 e 2 estão corretas? Apenas 2 e 3 estão corretas? Apenas 1 está correta? Apenas 3 está correta? A afirmativa 3. E aí? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Quem sabe, responde. Quem não sabe, vamos aqui. O ECA reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos? Reconhece ou não? Vejamos o que diz aqui o artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, como pessoas humanas em processos de desenvolvimento e como sujeitos de direito. Olha só, aqui já respondeu duas, né? Pessoas como pessoas em processo de desenvolvimento e sujeitos de direito. Então, aqui, sujeitos de direito está correta. O ECA reconhece a criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento? A gente acabou de ver isso aqui, acabamos de ver, mas a gente pode ir em outro artigo. Olha só. Na interpretação desta lei, leva-se em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Olha só. Aqui, o artigo 6º responde a questão e também você percebe aqui que no artigo 15 aqui, ó, dignidade como pessoas humanas, pessoas em desenvolvimento. Também aqui já respondia a questão. Então, 1 e 2 estão corretos. O ECA reconhece crianças e adolescentes como pessoas que precisam ser protegidas integralmente? Será? Será que a criança precisa ser protegida integralmente? Olha só. Esta lei dispõe sobre a proteção... Artigo 1º. O artigo 1º já dá uma voadora. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Também do artigo 3º, ó. A criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral. Proteção integral. Então, aqui, respondeu aqui que está correta. O ECA reconhece crianças e adolescentes como pessoas que precisam ser protegidas integralmente. É a proteção integral alternativa correta que é a letra A. A de acertei. Todas as alternativas estão corretas. Oxi, é a letra A. Por que está pegando a letra B? Não estou entendendo aqui. Letra A de amor. Pronto. Vamos mais uma, mais uma aqui. Mais uma questãozinha. Considerando-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as situações a seguir e verifique quais deverão ser obrigatoriamente comunicadas ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Registre sim para aquelas que serão comunicadas e não para aquelas que dispensam a comunicação ao Conselho Tutelar. Vamos lá. Criança ou adolescente com sinais de espancamento com mãos e ou objeto? Criança ou adolescente com sinais evidentes de tristeza e sofrimento? Criança com falta de maturidade? Suspeita de violência em criança que apresenta fratura de mandíbula sem comprovação de trauma não intencional de grande impacto? Caso de abuso sexual revelado por uma adolescente na escola? E aí? Questãozinha embaraçosa. Sabe ou não sabe? Olha aqui. Para responder essa questão, a gente tem que dar uma lida no artigo 13, tá? No artigo 13. Vamos lá no artigo 13. Vem cá. Vem cá. Olha só. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Cuidado. Cuida disso aqui, ó. Sem prejuízo de outras providências legais. Além disso, aqui é lógico, se tiver crime, um crime mais profundo, vai ser investigado na área criminal. Vejamos aqui. Agora vamos aqui à alternativa. Criança e adolescente com sinais de espancamento com objetos, com mãos ou objetos. Com mãos ou objetos. Olha, caso de suspeita de confirmação de castigo físico, castigo físico. Não importa aqui se é mãos ou objetos. Criança ou adolescente. Então, aqui está sim, né? Então, vou marcar de verde. Aqui está correto. Aqui está correto. Agora vamos aqui. Criança ou adolescente com sinais evidentes de tristeza e sofrimento. Tristeza e sofrimento. Olha só. Castigo físico, tratamento cruel, degradante de maus tratos contra criança ou adolescente. Então, pegamos aqui. Está correto. Está correto. Criança com falta de maturidade. Criança com falta de maturidade, não, né? Criança com falta de maturidade, não. Opa. Criança com falta de maturidade. Aqui é outro. Aí é cada um com seus problemas. Suspeita de violência em criança que apresenta fratura de mandíbula. Sem comprovação de trauma, não intencional de grande impacto. Violência. Suspeita de violência. A gente vem aqui, ó. Casos de suspeita. Os casos de suspeita ou confirmação. Suspeita ou confirmação. Então, aqui está correto. Está correto aqui. Aí aqui, ó. Caso de abuso sexual revelado por uma adolescente na escola. Esse aqui poderia te trazer muita dúvida, né? Mas olha aqui. Aí você, quando cai, quando for assim, nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir nas alternativas. Veja que todas as alternativas aqui, ó. Coloca essa última aqui como verdadeira. Então, aqui, ó. Sim, está verdadeira aqui, ó. Está verdadeira aqui. Está verdadeira aqui. Então, não adianta você espernear ou você imaginar outra coisa. Porque a banca aqui já facilitou a sua vida. E aqui, ó. Você viu criança com falta de maturidade. Não, né? O 3 não tem... O 3 não faz sentido. Esse 3 aqui, ó. É não. O 3... Vamos colocar o 3 é não. Está certo aqui. Então, vamos colocar de verde aqui. Está certo? Não. Aqui também não. Olha só. É só o 3 aqui, ó. É só o 3 que é não. Então, o 3 é não. O 3 é não. Aqui é assim. Então, corta. Veja só. Veja só. Mas veja que a gente já viu que esses outros aqui, ó. Está de acordo com o artigo 13. Então, aqui é sim, não, sim, sim, sim. O único não aqui ficou aqui, ó. Esse é o último aqui. A gente ficou na dúvida. Então, aqui você vai fazer o quê? Vai marcar a letra... Não, é o segundo. Aqui é o segundo, né? Pera aí. 1, 2, 3. Pera aí. Ai, meu Deus. Calma aí. Pera aí. Deixa eu apagar aqui. Eu me enganei aqui. Estou cego, gente. Pera aí. Calma. É o terceiro, né? É o terceiro que vai... Que é o... Olha, vocês não me haviam. É o terceiro. Sim, sim e não. Sim, sim, sim. Não. Esse aqui é sim, sim e não. Pera aí. É sim, sim e não. Sim, sim. Não, não, não. Aqui é não. Aqui é não. Agora sim. Sim, não, não. Não. Corta tudo aqui. É só o terceiro que está errado. Pera aí. É só o terceiro. Pera aí. Não aqui. E não aqui. Não aqui não. Está certo. Esse não. Então aqui está... Esse aqui está correto. Esse está correto. Mas aqui estão errado. Agora aqui não, não, não. Aqui já bagunçou, né? Também o terceiro é não. Agora sim, sim, não, sim, não. Sim, sim. Sim, sim, não. O terceiro que é o não aqui. Então é a letra E de Eita. Que bicho enrolado. Então aqui, de acordo com o artigo 13, a alternativa correta vai ser a letra E de Eita. Eu não sei nem contar. Bora para a próxima aqui. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Referir-se ao direito à liberdade implica-se referir-se ao direito de. Direito de liberdade é o quê? Direito de liberdade. Ir e vir e estar nos logradores públicos e espaços comunitários de forma irrestrita. Opinar e se expressar. Brincar, praticar esporte e divertir-se. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Assinar a alternativa correta. Todas estão corretas? Apenas um e quatro estão corretos. Três e quatro estão corretos. Dois e três estão corretos. Dois, três e quatro estão corretos. Qual a alternativa que está correta? Referir-se ao direito à liberdade implica referir-se ao direito de. Chuta aí. Fala aí nos comentários qual a alternativa está correta, porque a gente vai dar uma lida lá no artigo 16. Olha só. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Ir e vir e estar nos logradores públicos e espaços comunitários ressalvadas as restrições legais. Opinião e expressão. Crença, culto e culto religioso. Brincar, praticar esporte e divertir-se. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Participar da vida política na forma da lei. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, aqui, veja que esse inciso 1 aqui, ir e vir e estar nos logradores públicos e espaços comunitários ressalvadas as restrições legais. Aqui, olha como é que está aqui, de forma, de forma irrestrita. Colocaram aqui de forma irrestrita, não é de forma irrestrita. Então, esse item 1 aqui está incorreto. Se o 1 está incorreto, estão corretos o 2, o 3 e o 4. Então, a alternativa correta aqui vai ser a nossa letra E de E. Eita! Acertei! Letra E. Letra E. Letra E. 19. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente têm direito à liberdade. Esse direito compreende os seguintes aspectos. Olha só, novamente, hein? Artigo 16. Brincar, praticar esporte, divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação, opinião e expressão, crença e culto religioso. Ir e vir e estar nos logradores públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Opinião e expressão, crença e culto religioso. Brincar, praticar esporte, divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. Opinar e expressar-se, crença e culto religioso. Brincar, praticar esporte e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. Participar da vida política na forma da lei. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Praticar, brincar, praticar esporte, divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. Participar da vida política na forma da lei. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Ir e vir e estar nos logradores públicos. Olha só, lembra que a primeiro inciso lá começou por ir e vir? Olha só os demais aqui. Só a letra B começa por ir e vir. Olha só. Só isso aqui está começando por ir e vir. E só a letra E está começando por ir e vir. Por aqui você deduz, deduz aqui, que eles foram tirando, tirando aqui itens, né? Foram tirando a letra B. Vamos comparar a letra B com a letra E. Vou marcar, deixa eu subir um pouquinho só aqui. Olha só. Ir e vir está nos logradores públicos e espaços comunitários ressalvadas as restrições legais. Aí tem opinião e expressão, tá certo? Criança e culto religioso, tá igual. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Parou em sem discriminação. Aí depois vem, ó. Participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio e auxílio e orientação. Então, essa questão aqui, eles foram tirando itens. Tirando itens para você encontrar aqui o mais completo. E o mais completo aqui, depois você pega o artigo 16 e dá outra lida no artigo 16. O que vai estar de acordo com o artigo 16 aqui vai ser a letra E de Eita. Vai ser a letra E de Eita. Acertei. Essa aqui vai estar de acordo com o artigo 16. Depois você pausa, dá uma lida lá no artigo 16. Compara, olha aqui, ó. O direito para crença, brincar, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Então, na letra, aqui, ó. Faltou essa parte, assim, ó. Participar da vida política na forma da lei e buscar refúgio, auxílio e orientação. Tem que ter cuidado, assim, com essas questões. É de coreba total. Aqui eu quero mostrar para você como você consegue acertar questões. Você não precisa nem... Não precisa saber o que diz a lei em si. É lógico que você tem que... Quanto mais você souber, mais você... Mas vai ser melhor para você. Mas as bancas, elas pedem de coreba total. Que nos perdoe o nosso amigo Juvenal. Juvenal, não. O nosso amigo Paulo Freire. Olha só. Conforme o artigo 53-A da lei nº 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da Outras Providências, é dever da instituição de ensino, clubes e agrimeações recreativas e de estabelecimentos cogêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de dependência de bebidas alcoólicas, alucinógenos, opióides, tabaco ou drogas ilícitas. E aí? Olha só. Essa questão aqui é meio estranha, né? Olha, vamos lá. É uma questão, é lógico, a gente tem que ir pela lei. Mas olha só. É dever das instituições de ensino, clubes, agrimeações, recreativas e estabelecimentos cogêneres. Vamos lá. Pega aqui, ó. Instituição de ensino. É dever das instituições de ensino, cara. É dever das instituições de ensino. Pega isso aqui. Vamos só para causar polêmica. A instituição de ensino aqui, ela deve, assim, enfrentar... Tipo, ela pode liberar bebidas alcoólicas, pode deixar a criança, criança e adolescente aqui, pode beber à vontade, pode usar alucinógenos, pode usar opióides, pode usar tabaco ou pode usar drogas ilícitas, hein? É uma questãozinha, né? Que você tem que ter cuidado, porque você não pode, você não pode, você tem que ir pelo super bom senso, né? Então, olha só. Se você não vai pelo super bom senso, você vai pelo artigo 53A. Porque ele quer saber o que diz o 53A. O 53A vai dizer o seguinte, ó. É dever da instituição de ensino, clubes e agrimeações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. É lógico aqui que drogas ilícitas aqui, ele pode englobar, se quem pode mais, pode menos, né? Então, se ele pode conscientizar em relação às drogas ilícitas, é lógico que pode fazer a mesma coisa em relação a bebidas, alucinógenos, opióides e tabaco. Aqui ele só quer que você saiba a literalidade da lei. É lógico que a escola tem que fazer todo um trabalho de prevenção em relação a bebidas alcoólicas, ao cigarro, etc, etc. O que importa aqui é o que diz a lei. E a lei diz e a lei pergunta se você já se inscreveu nesse canal, Juvenal. Se você não se inscreveu, olha, você vai se dar mal. É isso aí, gente. Por hoje é só. Estamos voltando. Um grande abraço. Sucesso. E bora estudar. Bora estudar. Um grande abraço. Valeu. Tchau.